Música Música Vamos viajar Até onde o sol Possamos virar Vamos para nunca Escutimos a sorrir Dar as nossas mãos E nos livros Vamos acertar e esconder Morir no nível Tão de casalhadas Acho que um palhaço Me contou A limpa filhada Se a senhora de água Sejou-se grande Margaria um estrelas Para mim Essa voz me entende Vamos viajar Até onde o sol Possamos virar Vamos para nunca Escutimos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir No safari Vamos viajar Até onde o sol Possamos virar Vamos para nunca Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir No safari No safari Escutimos a sorrir O sol E nos divertimos Notkä E nos divertimos Juntos Felicidades Atornos Encontros Cabeça A memoria do sol A lei desses animais, a lei desses animais, a gente encontrou no saco, agora, na pequena, animais como o peão, o piroteiro, o rio, o antigo, o antigo, o antigo, o antigo, o antigo.